Nós estamos aqui com Zeca Veloso, que foi vereador aqui em Coração de Jesus. Tribuna Mineira está sempre em primeiro lugar nas entrevistas aqui em Coração de Jesus. Mas meu caro Zeca Veloso, o que você tem que mandar o recado para o nosso presidente Bolsonaro? Vai fazer uma visita Coração de Jesus, o lugar está muito carente. Da saúde e mais coisas. Aqui é lugar de... Tem muita pobreza. E de Coração de Jesus eu implorei, roguei a Coração de Jesus para dar vida. Senão eu não ia votar. Estou com 90 anos se eu não fosse candidato. Mas o que você acha que está faltando aqui em Coração de Jesus? Saúde em primeiro lugar. Saúde. Lugar pequeno. Pessoas machucam. Aqui ficam uma semana esperando vaga em Montes Claros. Quebram a perna, não tem um tal pedista. Mas não tem hospital aqui? Sem recurso. Mas não tem hospital? Tem, mas trata de recurso. Dinheiro, a alegação dos nossos administradores é dinheiro. Então eu acredito, porque o país está quebrado. Um país rico e quebrado. Eu sei dizer isso. Então você acha que o Bolsonaro é só... Ele vinha em Coração de Jesus pela visita que ele tem que fazer, Coração de Jesus. E da igreja. Coração de Jesus, nosso de Minas. E da igreja. Mas o que tem a igreja com isso? E... Mas a igreja? Você falou a igreja? Pessoalmente eu tenho muita coisa pra falar com ele. Não dou conta, porque eu estou com 90 anos. E se votei pra ele, se ele não é candidato, eu não teria votado. Quanto foi? Sim. Então você... Seja de sorte, eu tentarei o dinheiro de trocar. Então você está fazendo o convite ao Bolsonaro. É. Você visitar Coração de Jesus e as minas tem que ir primeiro na igreja. Agradecer Coração de Jesus. Que eu ouvi a Coração de Jesus pelo estabelecimento dele. Muito bem. Amigos e amigas do Facebook. César Veloso é uma pessoa muito querida aqui em Coração de Jesus. Uma família nobre. É um homem que trabalhou muito por Coração de Jesus. Muito mesmo. E foi naquela época que o vereador não ganhava salário. Aposentado com salário mínimo. E é aposentado com salário mínimo. Mas a sua profissão mesmo, qual era? Coração de Jesus. Eu tive várias. Vaqueiro. Peão. Comerciante. Caminhoneiro. E de um que eu estou fazendo... Estou na base do macaco. Fazendo graça para os outros rir. Esse é o Zé Cabeloso. Pessoa muito querida. E de uma família muito nobre aqui no Norte de Minas Gerais. Jornal Tribuna Mineira. Hoje, 2 de janeiro de 2019. Jornalista Levila Fetá. E aí Jornalista Levila Fetá. E aí E aí E aí E aí E aí